entrar nesse ponto. A negociação de 97 estabeleceu o quê? Foi construída uma renegociação de 30 anos. Sob os contratos de refinanciamento, incidia juros de, no mínimo, 6%, hoje está entre 6% e 9%, e IGPDI. Como garantia, os contratos estabeleciam um limite máximo de comprometimento da receita líquida real. Em alguns estados, Rio de Janeiro e São Paulo, isso ficou 13%, 13% da receita corrente líquida destinada ao pagamento da dívida. Essas bases contratuais, na época, eram adequadas. A taxa de juros naquela época, senadora Anamélia, taxa selic, estava em 38%. Hoje, isso aqui não se sustenta. Nós estamos num momento de queda de taxa de juros em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Banco Central começou corretamente um processo de derrubada da taxa de juros. O que está acontecendo hoje é um absurdo. Eu fui relator aqui do Programa de Sustentação de Investimentos, que o BNDES faz, financia empresas. E ali, naquele caso, a União emprestou ao BNDES a quanto? TJLP, 6% ao ano. Uma empresa, quando vai pegar financiamento no Programa de Sustentação de Investimentos, pega quanto? De 4% a 8%. Pois bem, hoje os estados estão pagando entre 17,3% e 20,3%, que é de 6% a 9% juros. O IGPDI do ano passado foi 11,3%. Então, veja bem, a taxa selic é 12%. O que é que está acontecendo? O Tesouro está lucrando. O Tesouro está lucrando com a dívida dos estados. E essa dívida hoje é impagável. Eu dou o exemplo aqui de Alagoas. Em 2000, a dívida era 1,6 bilhão. Hoje está 6 bilhões. Minas Gerais, 97, era 17 bilhões. Minas Gerais pagou 18. Sabe quanto está agora? 55 bilhões. Rio de Janeiro, em 2000, era 23. Agora está 41. Rio Grande do Sul, da senadora Ana Mélia, era 15 bilhões. Está 37 bilhões. Os governadores do PT se reuniram, soltaram a nota dizendo o seguinte, que é necessário reorganizar o perfil da dívida dos estados com a União, governadores do PT, para promover uma redução razoável dos repassos dos juros e amortizações que são feitos mensalmente. O governador da Bahia, Jacques Wagner, diz o seguinte, porque o Estado tem que ser sacrificado a pagar mais do que todo o mercado financeiro. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o governador do Rio Grande do Sul diz, o perfil dessa dívida é completamente injusto. Se permanecer com o cálculo que está, se torna impagável. A dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto o cálculo da...